Nós estamos aqui na Sierra com a Dani Bartolo, que em parceria com a Sierra e outras pessoas, outras lojas, estão organizando um super evento. Mas melhor do que eu é a Dani para falar sobre isso. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Val. Muito feliz em receber você. Eu estou muito feliz em ver tanta gente bonita, bem vestida, num evento de moda, para falar sobre moda, que é uma coisa que faz bem para as pessoas. Agora eu queria que você explicasse o que é este evento. Na verdade, assim, em comemoração ao mês da mulher, idealizei essa noite pensando que a gente pudesse estar juntas, unindo forças com parceiras bem especiais, uma convidada bem especial, que a Paulinha Scasi está chegando aqui daqui a pouco. É uma mulher que muito nos inspira e eu queria que fosse uma noite para que a gente falasse um pouquinho de moda, a gente se encontrasse, desse boas risadas e realmente saísse um pouco da rotina. Olha, eu acho que esse tipo de evento tinha que ter mais. Você que trabalha com moda é uma pessoa que tinha que fomentar isso. Entendeu? Fazer esses eventos em lojas como a Sierra, dentro da sua loja, fomentar isso todo mês para as pessoas poderem circular, se encontrar. Eu sinto essa falta aqui em Fazio Iguaçu. Aliás, Fazio Iguaçu, Cascavel e toda a região. Mas como nós estamos aqui, vou permitir colocar o dedo ali. Você devia puxar esse carro. Pode ficar tranquilo que já tem outros eventos super especiais, engatilhados. Noites especialíssimas. Quero você aqui. E realmente é uma noite muito especial porque a gente vê tantas amigas. Eu acho que a gente atua no segmento mais amizade. E as mulheres, a gente sabe o quanto isso é corrido. Enquanto uma mãe e uma mulher, a gente tem várias obrigações e funções. E a gente desempenha isso com uma excelência. E realmente vai ser uma noite para guardar no coração. Eu acho que as mulheres são mulheres maravilhas, de verdade. Porque dar conta de trabalhar, cuidar do marido, da casa e dos filhos e estar bonita, é só as mulheres que conseguem isso. Então parabéns para o seu dia, para o dia das mulheres, para o mês das mulheres e o sucesso nesse evento. Muito obrigada. Olha só, nós estamos aqui com a Gabi, que é... Antes eu fiz uma brincadeira. Eu não sei se é uma brasileira americana ou americana brasileira. Tudo bem? Tudo, e você? Você sabe que você está mais linda que nunca, né? Obrigada. Eu brinco que é a Michelle Pfeiffer, brasileira. Agora você chegou hoje, já chegou direto nesse evento. Como é que é chegar nesse empreendimento que a sua família tem há muito tempo e já nesse clima de festa, gente bonita, comemorando o mês da mulher? É muito legal, porque eu fico muito tempo fora agora que eu estou morando fora. Então de ver a loja linda desse jeito, com sempre muitas mulheres, sempre a loja cheia, eu fico muito orgulhosa. Muito orgulhosa, muito orgulhosa. Agora deu um desencontro entre sua mãe e você, que ela já tinha uma viagem organizada e você estava me contando, só para explicar a ausência da Cláudia. Você estava representando muito bem, mas foi você que resolveu essa viagem de última hora, sua mãe já tinha outros planos, não deu para mudar. Sim, a minha mãe ia viajar com as amigas e eu era para encontrar ela e decidir vir para casa. A saudade é maior da terrinha, né? Meu Deus do céu. Gabi, eu quero desejar sucesso para você, para sua mãe, para toda a sua família. E esse empreendimento eu sinto que não é uma coisa só um negócio, é uma coisa de vida que vocês têm isso como meta de vida, pelo menos eu percebo isso muito na Cláudia. E para você, como é que bate isso? Você sente assim também? Eu sinto muito feliz aqui dentro da loja, porque a gente é uma família. É uma família, todo mundo, os colaboradores, como empresa, todo mundo. É uma grande família, então está todo mundo junto. Muito bem, que você volte logo ou que você seja muito feliz onde você escolheu. Muito obrigada. Ela está sempre nos melhores eventos, ela está presente neste evento e também a marca que ela representa aqui em Fazio Iguaçu, Luísa Barcelos. Não é a Luísa, Mariana. Tudo bem? Tudo bem e você, Val? Eu queria saber isso, eu fiz uma brincadeira, mas as pessoas não te confundem, às vezes quem não conhece, a Luísa Barcelos? Já associaram, já vieram me pedir, ah, então você que é a Luísa Barcelos? Não. Mar, agora me fala dessa parceria que você está fazendo aqui com a Dondoca, com a CIE, com todo mundo, como é que é isso para você? Nossa, eu estou super feliz, porque são lojas que são muito conhecidas em Foz, de pessoas que eu adoro, eu sou muito de relacionamento, né, Val? Então, para mim, parceria é relacionamento e receber as clientes hoje para falar um pouquinho sobre moda, que eu amo, numa noite agradável, trazer esse conhecimento, é sensacional. E só com marcas incríveis, né? É, e eu ia dizer, porque são todas na mesma linha, né? Sierra, Dondoca, as flores da Dani, tudo na mesma vibe, as mesmas clientes, eu imagino. Exato, a maioria das clientes já circulam entre todas as lojas, e a gente consegue proporcionar uma noite diferente de encontro, que é gostoso, né? Eu estou toda semana dentro da loja, toda semana, não, né? Mas cada 15 dias mostrando as novidades. Agora, hoje, eu encontrei ela, falei, Ma, eu estou cansado de ver você, eu estou vendo mais você do que eu. Como é que está sendo esse momento de lançamento e da coleção, de tudo isso? Porque eu já gravei na loja e fiquei encantado, com o verniz e com aquelas bolinhas, aquelas peças lindas, orquídea. Como é que está sendo esse primeiro momento com as clientes? Aguarda hoje, então, porque tem novidade de em primeira mão. A Luísa é muito acelerada com a moda, né? Então, eu estou recebendo novidade quase todo dia, até eu estou me vendo toda hora. Mas as clientes estão impressionadas, porque, assim, realmente, a coleção está linda e tem para todos os gostos. É muito elemento diferente, sabe, Val? Se você me pedisse assim, ó, escolhe 10 calçados hoje na loja, nem um ia competir com o outro. É isso que eu percebo, é um universo fashion, moderno, mas tem para todos os estilos. Exato, para quem é ousada, básica, todo mundo está bem atendido hoje com a coleção. Muito bem, então hoje a gente vai ver um pouquinho dessas novidades, mas, na verdade, para ver tudo, você tem que acompanhar eu, a Mari e depois passar na Luísa, é isso? É isso. Olha só, nós estamos aqui com a Dani, que você já conhece do programa, da Fioritura Decore. E hoje ela está participando deste evento, fornecendo e fazendo toda a produção das flores naturais. Tudo bem? Tudo jóia. E você, Val, que salve. Eu me enrolei para falar das flores naturais, porque eu fiquei pensando, não são só flores naturais, tem um universo de decoração. Isso é verdade, a gente está aqui nesse mood de decor, ó, já está... Eu encontrei você em São Paulo o mês passado, que você estava enlouquecido uma semana inteira fazendo compras das peças novas, já está chegando, como é que está isso? Isso mesmo, estão chegando as peças, peças maravilhosas para fazer aquela decoração linda, né? Que a gente ama. Muito bem, agora além dessa decoração linda, olha a mulher que elegância. Se vestido com uma fenda, um ombro só, carteira, tudo. Sabe o que eu adoro encontrar você? Você é o meu... Minha inspiração de mulher. Fina, chique, sexy. Acho que mulher deve ser a Z. Obrigada, Val, obrigada. Eu estou hoje, estou em barbondoca, né? A gente aqui prestigiando o evento, com a Sierra, enfim, tantos parceiros, né? É tudo que mulher ama, esse universo, né, Val? Esse universo, agora eu lembrei de elogiar o Samir, né, por ter essa escultura em casa e a linha de perfumes especiais, que eu de verdade, eu estou divulgando, mas estou apaixonado pelos perfumes árabes. As pessoas me cumprimentando, que perfume você está usando? Olha, maravilhoso, é real. Parabéns, sucesso. Obrigada, amiga. Olha só, nós estamos aqui com a Julie, que a gente já entrevistou a Julie aqui mesmo. A Julie é de Medianeira, tem um escritório de arquitetura e design de interiores. E hoje está aqui prestigiando essa noite especial. Tudo bem? Tudo bom, como é que vai, Valdecir? Eu estou ótimo. Agora eu queria que você falasse, independente do teu trabalho, vale, porque isso aqui é uma noite em homenagem às mulheres, ao mês da mulher. Como é que é isso para você? Olha, eu acho que... As pessoas... Não, é muito legal. Achei que a Sierra com... Várias coisas, né? A parte das mulheres, com a própria arquitetura, decoração. Acho que tem tudo a ver. Agora me fala do seu trabalho, porque eu sei que você é uma pessoa muito ativa. Você me falou do seu trabalho em Medianeira, mas não é só Medianeira. Fala um pouquinho do teu universo, como é que está hoje. Olha, Valdecir, a gente está com os trabalhos legais. Estamos com algumas coisas lá em Cascavel, com o pessoal de Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu, porque a gente atua também bastante, né? E estamos aí, né? Eu falo que é muito bom morar aqui. Morar aqui nessa região, porque a gente tem muitos municípios próximos que a gente pode estar interligado, né? Muito bem. Então, vou deixar você aproveitar a sua noite e sucesso no seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer. Olha, faz tempo que eu não encontro a pessoa, né? Porque ela é viajada no mundo, no Paraguai, em Assunción, em todos os lugares. Hoje eu encontrei ele e falei, agora que eu pego ele. A gente nem pôde conversar. Eu queria saber como é que é essa agenda. Que prazer te ver, primeiramente. Que alegria. Eu acho que o nosso último encontro foi na Itália. Sei lá, faz séculos. Mas eu ligo pra você, você que me descarta. É que eu sou meio ruimzinho com o WhatsApp, mas enfim. Por WhatsApp sempre no coração, né? Você sabe que eu vejo você, eu fico muito feliz de saber que a gente trabalhou muito tempo e eu vejo você trabalhando muito agora e ativo. Isso é muito importante. E você sempre tem um poder, na verdade, que eu vejo desde lá atrás. É de unir as pessoas. Você tem essa capacidade. Você sabe disso? Eu adoro conectar todo mundo, né? Eu acho que o melhor da vida é poder compartilhar mesmo, é dividir com todo mundo. Então, eu faço bem esse meu papel, que eu acho que eu vim no mundo pra isso, justamente. Agora, me fala da Camila, que você tá sempre com ela, minha filhada. Camila, me fala um pouquinho do seu trabalho, que eu vejo você atuando muito também. Como é que é isso? Tudo bem, Valdeciro. É um prazer imenso estar aqui falando com você. A gente tá na correria, né? O dia todo no Paraguai. Quem tá seguindo lá, tá vendo que a gente tá fazendo marketing super criativo pra ajudar. Nada menos que todas as empresas do Paraguai a crescer cada vez mais. E me fala do seu filho, porque esse aqui é apaixonado. É padrinho? É padrinho de casamento e dos meus dois filhos. Você é padrinho de casamento e das crianças? Pensa no prejuízo quando é Natal. Tem que dar presente pra todo mundo e eu dou muito, né? Eu acho que isso é bobagem, porque eu vejo que você é apaixonado pelas crianças. Porque eu não vejo você em eventos, mas quando eu vejo você tá com eles. É amor, o que que é isso? E o legal aqui é recíproco. Eles são apaixonados comigo e eu sou apaixonado com eles. Também já vem desde o útero, né? Porque foi do casamento e aí foi. Literalmente. É tudo pra mim, né? Eu fui até o parto do meu afiliado. Ninguém merece ver uma coisa dessa. Olha, fiquei feliz de encontrar você. Camila também. E arruma um tempo na agenda pra gente conversar e participar da minha casa, das coisas que eu faço. Porque é um prazer. Conta comigo sempre. Olha só, nós estamos aqui com a Luciana e a Ana. Na verdade, com o Medianeira inteiro, né? Porque eu acabei de entrevistar a arquiteteta de Medianeira e agora a gente tem mais companhia aqui. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Como vai, Lu? Tudo jóia. Agora, me fala uma coisa. A gente tava conversando agora há pouco, você me falou que você é dermatologista, é isso? Isso mesmo. Eu sou dermatologista, atendo em Foz e Medianeira. Como é que é esse trabalho? Há muito tempo você tá nesse mercado. Como é que se mantém atualizado? Como é que é esse universo da beleza? Aqui em Medianeira eu já tô há sete anos, mas já tô há mais de dez anos no mercado. Sempre me atualizando, indo nos cursos, investindo bastante, porque é o que eu amo fazer. Como é que é trabalhar nesse mercado, devolver a autoestima? Porque o mercado de dermatologia e de estética hoje é uma coisa absurda no mundo. E na minha opinião ele mudou muito. Ele tá revolucionando o mercado. Como é que é esse trabalho em devolver a beleza pras pessoas, a autoestima? Como é que é isso pra você como pessoa? Eu me realizo muito fazendo isso, porque beleza vai muito além da estética. É a saúde, é a maneira que a pessoa se enxerga. Ela muda o comportamento depois do que ela se enxerga mais bonita, fica mais confiante, melhora relacionamento no trabalho. Então isso me dá uma satisfação muito grande de ver que o impacto que eu faço externo acaba tendo impacto interno na vida das minhas pessoas. A estética, querendo ou não, ela influencia a sua autoestima. É isso que você tá dizendo? Autoestima e bem-estar. Me fala uma coisa, eu soube agora há pouco que você fez a casa inteira com a Sierra. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a Sierra, na minha opinião, especificamente essa de Foz, ela tem um mix. Ela trabalha em vários estilos. Eu acho isso que é interessante. Como foi fazer suas escolhas aqui? Como é que ficou a casa? Ficou maravilhosa. A casa minha ficou linda. Ela ficou mais do que, assim, melhor do que eu esperava, sabe? Eu tinha, assim, uma expectativa e ficou muito, muito melhor, muito além. Isso que é bom quando você faz um projeto que você imagina e aí ele se supera. Aí você é feliz todo dia dentro de casa. Com certeza. Todo dia eu olho, acordo, olho a casa e fico feliz lá dentro. Muito linda. Ficou perfeita. Perfeita. E me fala uma coisa, já podemos marcar para a gente mostrar como ficou essa casa maravilhosa? Certeza, pode sim. Olha aí, Lu, então marca com ela e a gente vai lá mostrar essa casa maravilhosa onde ela está sendo feliz. E eu queria agradecer a sua participação e a sua também. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. 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 Obrigado.